Só basta ter, tipo, olho no olho, ter uma boa comunicação, saber respeitar o tempo do outro. Tipo assim, querem forçar que tu chupa essas coisas. Porra, não dá! Tem que ser no flow! Tem que ser no flow! Só isso! Mata o coste pra engole. Oi! Caralho, do Mesa!